Hoje ele não tem mais lugar em futebol alto nível. Essa aí talvez o pessoal pegue pesado comigo. Muito maior do que ele próprio joga, eu acho que é super estimado demais. Olá, sejam bem-vindos ao OneFootball Brasil. Eu sou o Lucas Figueiredo e eu tô... Não, não, não. Brincadeira, pessoal. Tô emocionado porque até me deixaram fazer a abertura aqui hoje. Mas eu sou o Bob, pô, já apareci por aqui em alguns outros vídeos. E aí hoje eu pedi pro Luqueta, meu grande amigo, pra ele me dar uma licença, me permitir fazer a abertura pra vocês. Porque hoje a gente vai falar dos jogadores idosos, né? Que ainda estão em atividade aí, aqueles jogadores com mais de 35 anos. Assim como a gente fez algumas semanas atrás, uma tier list com os jogadores mais promissores, abaixo de 23 anos. Vou deixar o link aqui em cima pra quem não assistiu, ou pra quem assistiu voltar e assistir de novo. E a gente vai fazer aí o tradicional tier list, colocar ali no ranking como que estão esses jogadores com mais de 35 anos, se eles ainda estão jogando bem, como é que é, se já tá pra aposentar, se não tá servindo mais. E aí hoje o nosso ranking vai partir de titular na elite, ou seja, aquele cara que ainda tá destruindo, tá voando. Respeita a minha história. É aquele cara que, pô, jogou pra caramba, mas que ainda não tá pra aposentar, mas que ainda baixa um bolão também. O companheiro elenco, que é o cara que, pô, já tá acabando a carreira e funciona bem como aquele jogador experiente ali, pra dar uma moral pro time. Experiência pra Reserva, esse aí já tá pra aposentar. Eu sei que tem um nome bom na lista aí que eu já coloquei na Experiência pra Reserva. E o velho, aquele tiozão do amador ali, o velho do amador, que, pô, vai jogar uma pelada, vai lhe convidar. Você já tem sua lista pronta aí, Luqueta? Como é que é? E aí, Bob? Bom ver você aí assumindo o papel de apresentador. E eu acho justo, porque nada mais justo que o convidado ser o velho, né? Já que você tá beirando aí os 23, eu já passei dos 30. Que isso? Vamos, vamos... Cara, essa lista tá difícil, tá difícil de falar mal, né? Só tem craque, só. Mas tem uns caras aí que, como diriam os mais corneteiros, é ex-jogador em atividade, né? Então, vambora. Vamos montar essa lista aí. Bom, o primeiro nome da lista aqui é um nome que foi criticado há um tempo, e aí teve algumas atuações recentes impressionantes. Eu diria, eu queria saber o que você acha dele, que é o Neuer, com 35 anos aí. Aonde você coloca o Neuer nessa lista? Cara, o Neuer é aquele cara que ele pode até falhar, mas eu ainda... Ainda é titular na elite, cara. Ele tem, pelo menos, assim, uma meia dúzia de times que tem goleiros muito abaixo do que o Neuer é. E 35 anos de idade, o cara joga que nem um moleque de 20 anos. Sai do gol, ele é titular na elite, cara. Não tem jeito, o alemão é brabo. Eu acho que o Neuer é o melhor goleiro em atividade no futebol, e é um dos maiores goleiros da história. Então, pra mim, titular na elite, sem dúvida alguma. Bom, o segundo nome é polêmico também. Já nos altos dos seus 39 anos, temos Ibrahimovic. E tá lá, jogando seu futebol no Milan. Apesar de ser um falastrão, apesar de todos os mitos em torno de Ibrahimovic, onde você coloca ele aí? Conta pra mim. Ah, hoje em dia, respeita a minha história, né? Ele é um bom atacante ainda, mas tá muito, muito longe de ser um dos melhores atacantes do futebol mundial. Eu acho que respeita a minha história, tá mais que bom pra ele. Não acho, eu acho que ele criou uma história, uma fama muito maior do que ele próprio joga. Eu acho que é superestimado demais. Ele é craque, mas assim, o pessoal tem mania de colocar ele ali no nível de quase Messi, Cristiano Ronaldo? Ah, me respeita, né? O cara é bom. Ele tem essa mania, né? Ele não precisa disso, cara. O Ibra é bom, mas tá ali no nível dele, respeita a minha história, tá muito, muito bem colocado já pra ele. Inclusive, eu vou ser... Eu acho que o Ibra daqui seis meses vai ser companhia-elenco. Porque o cara já tá idoso, meu. Aqui realmente é idoso. Se eu não me engano, de toda a lista ali, é um dos mais idosos. Ele realmente tem uma história muito bonita. A frase cai bem pra ele. Respeita sua história, Ibra. Eu vou passar pro próximo, que mudamos até um pouco de posição. O pessoal depois criticou lá, quando a gente fez o vídeo dos jovens. Ah, você só coloca um atacante, só coloca jogador de frente. Vamos falar do Chiellini. 36 anos, zagueiro. E aí? O Chiellini, antes dessa última lesão dele, ele teve boas apresentações, xerifão. E me impressionou positivamente. Se você falasse, fizesse essa pergunta pra mim, acho que há uns dois anos atrás, talvez eu colocasse ele em companhia-elenco. Mas eu vou... Ah, é difícil. É difícil. Ele é algo entre o companhia-elenco e respeito da minha história. Eu gosto muito do Chiellini. Eu vou colocar companhia-elenco. Vou colocar companhia-elenco. Eu acho que hoje ele serve ainda pra muitos times do alto escalão, mas ele nunca vai ser mais o melhor zagueiro do mundo. Inclusive pelo papel dele hoje na Juventus, que você não consegue colocar o Chiellini como aquele cara que vai jogar todos os jogos, até já por conta da questão da idade. Eu acho que o papel dele hoje na Juve é esse, é de companhia-elenco. Não vou fugir dessa não. Vou na mesma. E passo pra um outro defensor. Passo pra Thiago Silva. Temos aí o primeiro nome brasileiro da lista. Thiago Silva tá no Chelsea com 36 anos. E eu acho, em determinados momentos, o Thiago Silva um pouco injustiçado, cara. Marcou muito na Copa do Mundo, o choro do Thiago Silva. Mas eu acho ele um cara injustiçado. Sendo bem sincero, eu acho que o Thiago Silva tem muita bola. Eu acho que ele joga muita bola. Inclusive a gente viu recentemente o PSG com problemas na zaga, tendo que, em jogo de Champions, improvisar o Danilo, o Marquinhos depois que se lesionou. A gente viu o PSG com problemas na zaga, o Thiago Silva não renovou. E eu acho que o Thiago Silva tá ali como titular na elite. Eu colocaria ele... Essa aí talvez o pessoal pegue pesado comigo. Mas eu coloco ele como titular na elite. Pra mim ele poderia tranquilamente ser titular do PSG por mais uma temporada ao lado do Marquinhos. Então eu travo ele como titular na elite. Eu vou colocar ele com respeito à minha história. Mas assim, por achar que ele tá num período de decadência e não que está decadente. Um pouco de diferente, né? Perfeito. Ele já não é o que ele era dois anos atrás. Isso não quer dizer que ele é ruim. Ele ainda é muito bom. Ele ainda é um dos melhores. Mas ele tá muito abaixo do que ele já foi. Eu vou colocar respeito à minha história porque ele tem lugar na boa parte dos times. Ele ainda joga muito bem. Mas eu não coloco ele aí no top zagueiro do futebol mundial hoje em dia. Mas eu gosto muito do Thiago Silva também. Concordo com você. Eu acho que ele é muito desrespeitado pelo que aconteceu na Copa do Mundo. Vamos ao próximo nome também brasileiro. Daniel Alves. O Daniel Alves tá com 37 anos. Recentemente volta pro futebol brasileiro. Passa ali por aquele momento de... Ele há muito tempo gostava de jogar ali caindo mais pro meio. Aí realmente vira um meio aqui no Brasil. Essa aí eu vou deixar você começar. O que você acha do Dani? Cara, o Dani é um bom jogador. Só que assim, se a gente considerar o alto nível, a gente tá discutindo aqui o alto escalão do futebol. É injusto eu colocar ele como titular na elite hoje. Talvez ele seja titular nos times brasileiros. Talvez ele seja titular a nível de respeito à minha história. Assim, por tudo que ele fez, ele possa jogar titular na maioria dos times no Brasil. Só que a nível internacional, se você pegar os maiores times da Champions, cara... Ele é, hoje em dia, 37 anos nas costas. Ele não é um menino, né? Eu vou colocar ele experiência pra reserva. Também pela posição. É um jogador que, tipo, precisa muito de físico pelo estilo de jogo. E tá num período que já não ajuda mais. Então, eu vou colocar experiência pra reserva. E me perdoem, torcedores do São Paulo. Mas, esse é o limite aí do Dani. Não, mas você falou bem. Porque assim, no Brasil ele é titular. Ele é titular na maioria dos times, né? Na maioria dos clubes brasileiros, ele é titular com sobra. Mas, como a gente tá usando como parâmetro aqui a elite e os principais clubes europeus, e ainda levando em conta que ele tá jogando no meio, não é a posição de origem dele. Ele, como lateral, hoje não tem vaga nos times europeus. Porque ele não consegue acompanhar mais nem fisicamente. E ele no meio campo não tem vaga até por questões técnicas. Não quero desrespeitar o Daniel Alves. Acho ele um cracaço de bola, assim. Com todo respeito de verdade. Acho que ele jogou muito no Barcelona. Mas, vou subir um degrauzinho ainda. Vou colocar como compõe elenco, considerando os clubes europeus. Aquele cara que uma hora vai atuar ali no meio, num jogo de liga. De repente, ele até consegue fazer um jogo na lateral. Mas, mais do que isso, já deu pra ele. Vamos pra mais uma... Pô, veio muito zagueiro, defensor aqui dessa vez. O pessoal criticou que não tinha. Vamos de Pepe. Pepe, brasileiro, naturalizado português. Zagueiro do Porto. Pepe tá com 38 anos já. Ó, Pepe tá jogando bem, hein? Vou colocar o Pepe no compõe elenco aí. Mereceria até... Respeita a minha história pelos últimos jogos. Mas é compõe elenco, 38 anos, né? Vai jogar contra um Mbappé da vida e pegar na corrida. Começa a ficar complicado. Então, compõe elenco. Eu acho que tá bom pro Portugan. Esse é meu ponto também. Porque quando o cara tá com 38, 39... A gente tem outros exemplos na lista. Até por questões físicas. Não dá pra... Não dá pra você colocar titular na elite se o cara não tem nem a capacidade de jogar todos os jogos. Então, vou na mesma. Pepe compõe elenco. Compõe bem. Num time como o Porto, por exemplo. Compõe bem até... Considerando o Porto, eu acho que ele, pela identificação, por ser português, acho que vale até um respeito da minha história. Mas não desrespeitando o Porto também, na maioria dos grandes europeus, ele compõe muito bem o elenco. E aí passamos, Luqueta, pro mais velho dessa lista. Vamos pro vovô Buffon. Buffon que segue lá na Juventus. Buffon não é nem mais titular. Buffon muito provavelmente vai se aposentar agora no final dessa temporada. E aí essa é complicada, né? Porque é um jogador já quase aposentando. Ele é velho do amador pra você? Então, vou falar do Didi, que é um dos goleiros que eu mais gosto dos últimos 20 anos. Dá até pra colocar 25, né? Porque o cara, digamos assim, tem muita história no futebol. Cara, ele foi, pra mim, o meu goleiro preferido, sei lá, quase minha vida inteira. Comecei a acompanhar futebol, sei lá, com 4 anos de idade, 5 anos de idade. Eu falo o seguinte, cara, eu coloco ele como velho do amador, com uma dor no coração pesada. Eu acho que hoje, hoje ele não tem mais lugar em futebol a alto nível. Ah, cara, não quer dizer que ele não tem lugar em outros países, etc. Mas considerando a elite do futebol, uma Juventus, não dá, cara. Passou, passou daquele momento. Chegou a hora dele virar aquele jogador que também é assistente técnico, sabe? Tem toda a experiência. Tô falando isso, cara, de um dos maiores ídolos aí da minha história de torcedor. Pesado, mas eu acho que ele é velho do amador, cara. Agora, colocar ele é risco de colocar alguém sem condição de jogar. Bom, vocês ouviram aí uma história de amor do Luqueta pelo Buffon. Tô emocionado. Mas eu tenho aqui com você... Na verdade, eu vou colocar, até pelo que você descreveu, eu vou colocar ele como experiência pra reserva. Levando em conta também que ele tá aposentando, vai acabar agora a carreira no final da temporada. Experiência pra reserva muito pelo que você falou, né? Que é aquele cara que tá ali mais pra dar uma moral, que funciona ali como assistente técnico também. Mas já deu, já deu. Tenho uma carreira belíssima e, enfim, vai ser muito festejado também quando encerrar a carreira. Que vai ser em breve. Experiência pra reserva. Bom, temos um nome fraco aqui na lista, Luqueta. Cristiano Ronaldo, e aí? Então, ó, eu vou pedir algo pro editor aí. Cristiano Ronaldo, ele vai ficar acima do titular da Elite. Vai ter um novo ranking chamado CR7. Vai ter só o CR7. Porque é meio que num... A gente tá falando aí de jogadores... Cara, não dá pra você comparar, né? É bem difícil. Cristiano Ronaldo, cara, com 36 anos de idade, ele ainda é considerado um dos melhores jogadores do mundo. E, tipo, jogadores do mundo. Ah, não, ele é muito bom na posição. Não é isso que a gente tá discutindo. Acho que poucos nomes dessa lista têm a representatividade que tem o Cristiano Ronaldo. Hoje, nessa idade, né? Se você contar a história, acho que 99%. Então, eu vou colocar ele como CR7. É a categoria dele. Eu não tenho nem muito o que falar sobre ele também. Ele tá nessa lista porque ele tinha que estar nessa lista, né? Se a gente não coloca... Se a gente faz uma lista com jogadores em atividade, Com mais de 35 anos e a gente não coloca, o pessoal vai falar, pô, aí vocês estão de sacanagem. Mas também não tem o que responder. Eu acho, inclusive, justíssima essa nova categoria. E eu coloco ele na categoria Cristiano Ronaldo, que é onde ele merece estar. E aí a gente fecha a lista por aqui. Sei que vai ter gente depois falando, ah, faltou fulano, faltou fulano. Se vocês quiserem, peçam aí, a gente faz na parte 2. Tem mais nomes, já tem uns que eu tô pensando aqui. E a gente vai com o cara que foi parceiro do Cristiano Ronaldo por muitos anos. A gente vai de Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, 35 anos. Eu vou falar esse primeiro, Luqueta. Pra mim, não tem o que discutir. Ele é titular na Elite, ele é titular no Real Madrid, um dos líderes do Real Madrid. Não vejo ele como sendo reserva, ou compõe elenco, ou qualquer outra coisa em nenhum time da Europa. Então, titular na Elite. Você pensa diferente? Eu não só concordo como eu colocaria ele, inclusive, na mesma categoria do Cristiano Ronaldo. Ele é categoria CR7. Acho que convívio pegou um pouco ali por osmose. Um pouco dos genes. O cara cada vez faz mais gol, cada vez joga melhor. Cara, é impressionante. O Sérgio Ramos é uma máquina também. Uma posição que não vai ter folga, né? Porque o Cristiano Ronaldo tá virando um striker. Tá mudando pra uma posição que corre menos. O Sérgio Ramos não, cara. Tipo, ele vai ser zagueirão, vai peitar atacante o resto da vida. E 36 anos, 35, né, o Sérgio Ramos. Continua firme. Vou colocar titular na Elite folgado. Folgadíssimo. Bom, então tá. Então, fechamos, né? Vamos colocar aí. Pede pro editor colocar pra gente como que ficou o ranking do Lucas. Como que ficou o meu. Acho que ficaram parecidos, inclusive. E, bom, é isso. Ô, Luqueta, vamos fazer o seguinte. Vou deixar você fazer o encerramento. Você tá com saudade, né? Hoje eu roubei sua posição. Faz o encerramento aí pro pessoal. Muito obrigado aí, Bob, por abrir e puxar o vídeo de hoje. Você aí de casa, não esquece de deixar o seu comentário aí. Coloca a sua opinião sobre cada jogador. Quem? E coloca, como o Bob já disse. Coloca os idosos que você quer ver no próximo vídeo. Acho um desrespeito você falar isso de idoso, porque você tá falando de jogador que é tipo 3, 4 anos mais velho que eu, né? Você também não esquece de se inscrever e você clica no sininho já, pra você não perder os próximos vídeos do canal. Depois de ter roubado sua vaga, espero que me convidem aí, né? Vamos ver. Falou. Valeu, gente. Tchau, 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 tchau.